Música 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 Adoro teu olhar Seu risco me faz ver Você me faz virar Que charme você tem É assim que eu sei gostar Vibrada com você Música Música Fico triste demais Eu não posso te ver Tudo que eu puder sonhar Eu quero com você Música Nada no mundo Me dá tanta emoção Que eu sei tinha que ser Que estou no coração Gente, imagino que só gosta só de mim Não sei o que fazer Tudo que eu faço É viver assim Só pra você Música Te vejo na TV Um filme de amor Pertinho de você Na vida que eu vou Não posso mais parar Só penso em você Música O som da tua voz Me liga de repente E hoje eu sou feliz Assim você me fez Todo mundo diz que eu Tô louco só por você Música Nada no mundo Me dá tanta emoção De jeito nenhum De ser Que estou no coração Diz que imagino Que só gosta só de mim Não tem Que fazer Tudo que eu faço É viver assim Só pra você Música 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 Você me faz sonhar Quero com você ficar Música 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 Você me faz sonhar Quero com você ficar Música Música Nada no mundo Me dá tanta emoção De jeito nenhum De ser Que estou no coração Diz que imagino Que só gosta só de mim Não tem Que fazer Tudo que eu faço É viver assim Só pra você Nada no mundo Me dá tanta emoção De jeito nenhum De ser Que estou no coração Diz que imagino Que só gosta só de mim Não tem Que fazer Tudo que eu faço É viver assim Só pra você Nada no mundo Me dá tanta emoção Patinação E você me faz dizer Que só gosta só de mim Não tem Não tem Não com essa emoção Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem